E aí galera do canal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre importação de suplementos e neste vídeo eu vou te dar a dica de dois produtos que você pode comprar e estar revendendo aqui no Brasil ou até mesmo comprando para uso próprio O site que eu utilizo é o site Someday Suplementos e eu vou fazer aqui um comparativo para vocês verem a diferença de valores e no final deste vídeo vamos fazer o unboxing do pacote que eu vou estar pedindo para vocês verem como chega Então pessoal, o site que eu utilizei é o Someday Suplementos se você não tem cadastro aqui na Someday Suplementos vou deixar o link na descrição você faça o seu cadastro e aí você já pode começar a fazer seus pedidos e estar economizando e lembrando que é produtos originais, tá? Você não está comprando produto falso que você pode estar correndo risco quando você compra num mercado livre da vida de você estar comprando esses produtos falso aqui no mercado livre Então pessoal, o primeiro produto que eu vou mostrar para vocês é o Optman, tá? Optman Opt... Opt... Man Deixa eu digitar direitinho aqui Aqui, Optman Essa vitamina aqui, ó Da Optman Nutrition Essa vitamina aqui, ó Aqui no site da Someday Ela está custando... Cadê o valor? Valor, 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 valor Vamos selecionar aqui, ó De 90 cápsulas Ela está custando R$19,90, tá pessoal? Deixa eu pegar aqui a calculadora Para a gente estar fazendo aqui os comparativos de preço Então, ó R$19,90 R$19,99 Vezes... Aqui o valor do dólar, pessoal Do real, ó R$5,27 Então, aqui na Someday ele custa R$105,34 Vamos ver aqui no mercado livre Opt... 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 Man Aqui, ó Vamos ver quanto que custa aqui no mercado livre Ó, esse aqui é o de 240 cápsulas, né? Está bem mais caro Mas vamos tentar ver se tem um de 90 Está aqui o de 150 Deixa eu ver se eu acho o de 90 cápsulas Está aqui, pessoal, ó 90 cápsulas Olha só, pessoal Só para vocês terem uma ideia Quanto que custa ele aqui no mercado livre E quanto que custa ele aqui, ó R$19,00 E quanto ele convertido, ó R$105,00 Então, vamos fazer as continhas aqui, pessoal Ó Vamos colocar aqui, ó R$239,00, né? Fora que ainda tem um frete, tá bom? Ó O frete aqui é R$16,90 R$16,90 Então, vamos fazer as contas aqui, pessoal Ó É... Vamos fazer aqui, ó Menos R$239,80 Olha aqui a diferença já Que a gente economiza E fora Agora eu vou colocar É... Menos O frete aqui, ó R$16,90 R$16,90 Olha só Olha só, pessoal R$151,00 De economia Você vai ter comprando Apenas esse produto aqui, tá? Apenas esse produto Então, vamos agora, pessoal Para o próximo produto Vamos lá, pessoal O próximo produto É o pré-treino The Curse The Curse Tá bom? Vamos lá É... Esse aqui, ó Preteino aqui muito bom Muito top Que não deixa você enjoado Para treinar Deixa você... Você quer estudar Ele é bom É... Você fica com foco bom Para estar mantendo seus estudos Para estar indo para a academia Então, é muito bom Então, vamos ver aqui Só... Só para vocês verem A diferença de preços, tá? Vamos lá Vou escolher aqui O de limão Aqui, ó Custa R$19,99 Vamos ver quanto que fica Vamos lá R$19,99 Parece que é o mesmo preço Do outro lá, né? Vezes 5,28 5,28 Já aumentou o dólar ali Olha aí, pessoal R$105 Um pré-treino desse aqui Um Vamos aqui no mercado Ver quanto que custa The Curse The Curse Já está até aqui, ó The Curse Olha só, pessoal R$250 Agora, vamos fazer o seguinte Vamos ver o frete Olha o frete, pessoal R$92 R$92, tá? Então, é... Vamos colocar aqui, ó R$105, né? Vou dar uma deletada aqui, ó Então, vou fazer R$250,99 Mais R$92,90 É igual a... Olha aqui Quanto que sai um pré-treino desse Pra mim Se eu quisesse comprar hoje Aqui no Mercado Livre E agora vamos botar aqui Menos os R$105 Vamos colocar R$106, né? Que é redondo lá Que é o valor dele lá no site da Sunday Olha só, pessoal Olha só Olha só A economia que você vai ter em comprar um produto desse De R$237 Então, você pode comprar por R$105, pessoal R$105, você pode comprar E revender aqui no Mercado Livre por R$250, tá? E você vai estar ganhando mais que o dobro Mais que o dobro Então, pessoal Os dois produtos eram esses, tá? Agora, pessoal Eu vou estar aqui fazendo o pedido Que é bem simples Você Faça o seu cadastro aqui nesse site Aí você escolhe os produtos Você coloca em adicionar É, o carrinho Aí você vai vir aqui no carrinho Né? Vai ver o seu carrinho aqui É... Tem que logar, né? Claro, você vai estar logado Você pode comprar tanto com boleto Como com cartão de crédito, tá? Pessoal Chega direitinho É tanto que eu vou esperar chegar o meu pacote E vou fazer um unboxing pra vocês Então, vamos lá, pessoal Valeu E vamos esperar o unboxing Já já eu mostro pra vocês Então, galera Tá aqui o pacotinho Chegou, ó É assim que ele chega Tá aqui o código de rastreio, ó Tá bom? Conforme a gente viu aí no vídeo Explicando como que eu faço os pedidos Então, eu vou fazer esse unboxing aqui Pra vocês verem Como chega tudo certinho, tá? E você vai fazer uma boa economia Tanto pra você que vai revender Quanto pra você que vai usar Fazer o uso próprio Eu importo direto Você pode ver aqui no canal Que tem bastante vídeos É... Mostrando das minhas importações Olha aí Optimen De 90 cápsulas Tá aí, ó Decorce Um decorce Dois Três Quatro decorce E... Tá aí, ó Nosso pedido chegou certinho Então, o pacote Código de rastreio Se vocês quiserem dar uma olhada Então, tá aí, pessoal Ó O unboxing, né? Quatro decors Sabores diferentes Lembrando que Esse aqui, pessoal É o original, tá? Original Não é O falso Porque tem o falso aí, né? Como eu expliquei no vídeo E o optimen Tá? Então, você faça aí As suas análises E você vai ver Que vale a pena importar Então, pessoal Eu espero ter ajudado vocês Tá bom? Um forte abraço Fiquem com Deus E caso você Resolvam fazer o pedido O link tá na descrição Tá bom? Valeu Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau